Me fala agora da produção de conteúdo, porque assim, você tava fazendo os atendimentos, tava ganhando a sua grana, e aí você falou, não, antes da produção de conteúdo. O furo da bala, o pessoal pede bastante? É, vamos saber, né? Como assim? Ah, o zóio da goiaba. Em cozinha? No cozinha! Pede. Tão doido pra comer meu cozinha. E você? Em atendimento eu fujo um pouco. Tá. Eu, porque tipo assim, é um pouco difícil eu dar meu cozinha. Tem? É, agora que eu tô mais me soltando, sabe? Mas em atendimento eu não dava. Não dava. Por nada, a galera oferecia. Oferecia e eu não dava de jeito nenhum. Qual foi o maior valor que ofereceram no seu... Ai, ofereceram 5 mil pra comer meu cozinha. Ah, olha! E não foi! Ah, 5 mil é feira de 3 meses lá em casa e eu fui. Ah, eu era boba. O não tem sexo, eu tenho um desse também, viu? Eu faço por 2 mil. Tá em promoção! E você não foi? Eu não fui porque naquela... Tipo, eu não tinha feito chuca nem nada. Aí eu falei, você vai esperar? Dá? Assim, não, tem que ser agora, rapidinho. Então, não dá. Aí... E eu também era assim, sabe? Eu não sei por quê. Com atendimento eu não conseguia. Ficava travada. Sim, é normal, né? É porque eu ficava com medo do cara não saber fazer, né? O que é a maioria, né? Convenhando. Normalmente quando você tem um boizinho ali, aí você já não tá em atendimento, você é que manda nele. Mas fazer do jeito que eu quero, senão não vai comer, né? E o curioso disso tudo, né? Falando em anal, é que eu tava vendo no Insta da Brida que ela teve um collab com a rainha do anal. É mesmo? A Elisa Sanches. Sim! E, tipo, ela te deu algumas dicas? Deu. Ela deu. Porque ela é uma experte, né? Sim, ela sabe de tudo. E foi depois disso que ela deu essa dica que eu comecei a me soltar mais. Então é a Elisa que te ensinou. Sim, ela que me ensinou. Então é isso, se acelindo. Calmando que tu não aguenta duas botadas dele. Oi? Para o que você tá fazendo e clica aí nesse card e vai ver o trote que a gente passou no popó falando que o Naldo vai quebrar ele. Tá bom demais.